Você não sabe, menina Tem me feito padecer Eis aqui minha vez fica A minha sorte mesquinha Não posso ser de você E você não pode ser minha Há coisas que não entendo Que também não adivinho Porque eu sou por você Bem justo no meu caminho Porque você me agradou E porque sempre te amei Eu sei que você não sabe E você sabe o que eu não sei Você, menina bonita Prestigosa, santa e pura É escolta a minha destina É escolta a minha loucura Eu sofri do bastante Mas não mal, digo a esse amor Sofro até com alegria Pois você é minha dor Deus tem a pena de mim Deus tem a pena de mim Parabéns, será saudade Quando eu estiver distante Senhor, eu sou a minha sorte O meu sofrimento é imensível É tortura, quase embora De o meu amor impossível Sou eu foda, my love Eu espero que você você também Eu comecei com alegria Eu foda-me com alegria E eu foda-me com alegria Eu foda-me com alegria Obrigado.